Olá, olá, bem-vindo ao canal do Mulher Que Amo Livros. Hoje vou fazer um vídeo para os mais novos, ou seja, para os pais, ou para os tios, ou para os primos, ou assim, que queiram ver livros para os mais novos. Vou começar pelos livros infantis, depois vou aumentar para o juvenil, adolescente e young adults. Portanto, vamos lá começar pelos mais pequeninos. Eu tenho aqui um livro, Está Quase, que vai contar a história deste porquinho, que começa a questionar quando é que pode passar a linha do Está Quase para finalmente conseguir. Então, ele vê-se aqui em várias situações em que dizem Está Quase, Está Quase a crescer, Estás Quase a conseguir, Estás... E quando é que, não é? Quando é que as coisas deixam de estes de ser? Quando é que eu passo do quase? É a pergunta que se põe. Então, vamos abordar esta questão do Está Quase com este livro. Depois, um, que é um dos preferidos aqui de casa, se eu fosse um gato. Se eu fosse um gato, conta a história de um menino, que imagina se fosse um gato. E coloca-se em situações de gato. Se fosse um gato, o que é que comia? Se fosse um gato, o que é que vestia? Como é que brincava? Para onde ia? E é para tentar trabalhar a questão de aceitarmos as diferenças, não é? De aceitarmos as diferenças do outro. Uma história que nos ajuda a entender o mundo e a pôr-nos na pele dos outros através das vivências e das emoções. As minhas filhas ainda não entendem bem a mensagem, mas adoram estas ilustrações que são lindas. Lindas, maravilhosas. Mesmo bonitas. E as histórias são... A história... Pequeno texto, sempre. Aqui. Portanto, bem aliciante. Está quase ainda não li. Há os minutos. Depois, chegou também o Diário de uma Mãe da Comutu, a Cora da Francisca. Este é mais um volume de uma coleção imensa de livros. E, normalmente, estes livros são apreciados por quem? Pelas meninas que já começaram a ler, já têm aqui algumas ilustrações, estão aqui numa fase em que se começam a identificar. Por exemplo, nesta do Acordo da Francisca, ela começa... Ela esteve de feiras, depois regressa à casa e começa a ter atitudes de adolescente. Portanto, ali, para as meninas e os meninos que estão na fase da adolescência, não é? Já se vão identificar mais. Tem coisas... Também tem momentos para rir, porque a Francisca a mete 100 com cada uma, não é? Depois, já é um livro bastante atual, porque tem aqui momentos de mensagens, trocados através do telemóvel... Já vai abordar, sim, outras questões. Depois, Contos Arrepiantes da História de Portugal. Esta proposta também é interessante. Agarrem episódios da história e conta de uma forma um bocadinho mais assustadora. Algumas eu não conheço. Temos aqui os toros de fogo, temos aqui os momentos em que descobrem o ouro, temos aqui o rei pela metade, temos aqui várias, várias histórias. E, por exemplo, também temos aqui o Padre Vieira Sermão aos Peixes, a Rainha Ginga. É tentar assustar, mas a cativar através da narrativa, ou assustar, mas tentar ensinar ao mesmo tempo. Acho que esta proposta também é muito interessante. Depois, mais um título para esta coleção, que se chama Meninas Pequenas Grandes Sonhos, que normalmente é representada por uma figura feminina. E, no caso, nós temos aqui a nossa Jane. E a nossa Jane foi especialista em chimpanzés. Ela gostava muito de chimpanzés, até que começou a estudar e tornou-se na maior especialista de chimpanzés. E quem é que não se lembra da Jane do Tarzan? Portanto, acho que é ali uma adicatória a esta nossa mulher. Fortíssima! Pronto. Isto foi tudo porque o pai ofereceu no chimpanzé e ela, a partir daí, ganhou esse gosto e tornou-se, então, uma especialista. Gosto muito desta coleção. Já tenho vários títulos. E, de vez em quando, nós lemos em conjunto cá em casa também. Outra história. É o Camilo Camaleão. E aqui vai brincar muito com a questão da timidez, da raiva, das emoções, através das cores. Isto já não é uma novidade. O trabalhar-se as emoções através das cores. Na literatura infantil existe muito. E nós aqui temos um Camaleão que quer experimentar todas as cores. Cada cor representa uma emoção. O vermelho, a raiva. O azul, a tristeza. O verde, o contente. E o medo, o amarelo. É interessante para trabalhar as emoções com as crianças porque o Camilo também é muito divertido. O texto, vou mostrar-vos, é um bocadinho mais longo. Se calhar não se lê tudo de uma vez. Para quem não apanha assim, não está muito atento, mas é um bom livro também. Agora, uma surpresa que eu tive cá em casa e que eu adorei, eu fiquei apaixonada pelo livro. É um novo livro de David Machado. Com as ilustrações de Ricardo Ladeira. O meu cavalo inumável. A pedido do autor, me foi enviar um exemplar. E este livro tem rimas. São textos em rima. E cada uma é melhor do que a outra. Adoro. Adoro as ilustrações. Representam muito bem o texto. E são cativantes. Cada vez que eu mostrava as imagens, a Francisca dizia-me lê mais este, lê mais este, lê mais este. Eu gostei muito aqui da máquina que faz tudo. E dá para brincar com as palavras. Brinca-se muito com as palavras. O texto tem rima. Ajuda a aumentar o imaginário da criança. O imaginário é muito importante no desenvolvimento das crianças. É necessário o imaginário para aprender a vida. O imaginário é muito, 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 muito importante. Mais do que, às vezes, as pessoas pensam que o é. Mas é através dessa imaginação que se desenvolve muitas outras coisas. Estava a ver se vê aqui. E se podem procurar até na internet sobre isso. A forma como o imaginário é muito importante de ser desenvolvido nas crianças. E depois as perguntas se se coloquem, não sei o quê. E as palavras, o rimar, o ouvir. Às vezes, por exemplo, as minhas gêmeas são pequeninas. Elas ainda não entendem muito algumas coisas, não é? Do que é lido. Mas o facto de rimar dá aquela melodia que é a trai. Quem quer comprar? Ah, está aqui. Se chama-se esta máquina. Quem quer comprar? Quem quer... Não. Quem quer? Quem quer? Quem quer comprar? Esta máquina que faz tudo. Corta o cabelo e descasca-laranjas e até prevê o futuro. Se for necessário construir uma casa ou cozer feijão com chouriço viajar para o espaço ou marcar um golaço. Esta máquina faz tudo isso. E ainda toca piano conduz um trator diz rimas e ensina matemática aspira ao chão passeio ao cão nunca vi coisa mais prática e por aí adiante. É a máquina que faz tudo. Gostei muito. Depois, agora para um público assim um bocadinho mais jovem não é? Já entraram noutros assuntos nós temos então Sex Education o livro e neste livro nós temos o irmão da Wave da Maeve que está em... Pronto. Ele acaba de ir da prisão e não sei o que da 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 Esta é a autora do livro não sei se vocês já assistiram à série a série aborda só ao sex, 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 sex a muita questão do sexo da... não é? Não tem preconceito na forma na abordagem é muito explícito é muito claro e... e depois as personagens não são daquela daquele padrão de beleza não é? Então é uma série muito cativante eu vi a primeira e segunda temporada gostei muito comecei a ver a terceira mas já não me disse grande coisa isso cá não vou ver mas pronto temos aqui um livro para quem é fã ou não da série cá está depois o livro de Helena Magalhães também um young adult temos a história da Alice e da Isabel são inseparáveis o livro já tinha sido publicado pela Planeta mas agora ganha uma nova edição que eu acho muito mais bonita na Suma de Letras na Suma de Letras exato a capa está mesmo muito bonita recentemente já saiu a capa do seu próximo título que está quase aí que se chama Ferozes e tem uma capa lindíssima gostei muito a capa e é um livro não ficção com reflexões da autora e este não este é um livro de ficção é uma história entre Cascais e Madrid contada pela voz de Isabel numa narrativa veloz portanto é um young adult público mais jovem que com certeza se irá identificar depois uma agenda linda e maravilhosa uma agenda intemporal intemporal não tem datas não é? posso mostrar-vos um bocadinho do interior não tem datas só tem os meses só tem a identificação do mês tem ilustrações feita pela própria é muito focada no feminino na força do feminino na mulher é muito apelativa assim muito colorida e também me parece uma boa opção para o pessoal mais novo não é? pronto é isto eu acho que são propostas espetaculares agora vem o Natal vá não vem aí mas está quase este é um vídeo que vocês podem retirar algumas ideias para darem como presente aos mais novos estes tenho aqui já alguns preferidos eu gosto mesmo muito deste livro gosto muito desta coleção uma coleção super interessante e eu gosto particularmente este género de coleções porque também comecei a ler com livros assim foram livros misturavam história com ficção que me deu a descobrir por exemplo por exemplo o Joana Dark também gostamos aqui em casa de Se Fosse Um Gato também é um bom livro para oferecer este aqui para aquelas meninas que começam a querer ler não sabem o que também li muito em diários de Adriane Mold mas este também é uma boa uma boa opção os contos arrepiantes agora para o Halloween bom presente também e é isto um beijinho até a próxima